Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Eu creio que o assunto que a gente vai falar hoje aqui no canal é um assunto que está sendo comentado por várias pessoas, principalmente lá no Telegram, porque no Facebook nem no Instagram, esse assunto eu creio que agora não está sendo comentado, e lógico, pelas mídias oficiais aqui do Brasil, do mundo todo, mas é algo que eu quero deixar a minha opinião aqui, e deixar o meu breve comentário de toda essa situação que está acontecendo aí no mundo, tá pessoal? Peço por gentileza que vocês ativem as notificações aqui no canal, para que vocês recebam novos conteúdos que serão postados aqui posteriormente, tá pessoal? Por gentileza, por favor ativem o sininho, ou seja, as notificações. Peço pessoal, por gentileza, que também vocês aí acessem os links que eu deixei na descrição do vídeo, tá pessoal? Por gentileza, tá aí, né? Por favor assistam esse vídeo até o final, assistam pessoal, invistam aí um pouquinho do seu tempo em um conteúdo informativo, que vai te ajudar aí, é, 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 a, 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 adquirir aí, né, informações que podem te ajudar lá na frente, beleza? Pois bem, WhatsApp, Instagram e Facebook começam a funcionar após 6 horas de pane, mas ainda com instabilidade, tá pessoal? Serviços que pertencem ao Facebook estavam fora do ar em todo o mundo, desde o começo da tarde. Mensagem do diretor de tecnologia fala em problemas de rede, mas não detalha a causa. Pessoal, vamos lá, vocês que estão ligados aí a toda essa situação, né, tudo que está acontecendo nesses últimos anos, nessas últimas décadas aí no mundo todo, vocês acham que essas pessoas que têm uma tecnologia ferrada aí nas mãos delas, vocês acham aí que elas não estão sabendo da causa do que realmente aconteceu aí no mundo, essa cortina de fumaça, né, o que realmente está acontecendo aí nos bastidores, por favor, né, pessoal, vamos, né, é, é, ser bem realistas, nós que estamos aí ligados nos acontecimentos do mundo, né, a gente sabe que não existe coincidência, isso não foi uma mera coincidência, uma, uma pane, uma falha, né, pois bem, pessoal, vamos lá. O WhatsApp, o Instagram e o Facebook começaram a retomar o funcionamento no início da noite dessa segunda-feira, após cerca de seis horas de pânico global, entre aspas, né, o modo que a mídia retrata aqui, em uma das falhas mais prolongadas já enfrentadas pela plataforma. A empresa de Mark Zuckerberg postou por volta das 19h30 uma mensagem sobre a retomada com pedido de desculpas, abre aspas, tá, pessoal, vamos lá. Para a enorme comunidade de pessoas e empresas ao redor do mundo, o que depende de nós, sentimos muito, temos trabalhado muito para restaurar o acesso aos nossos aplicativos e serviços e estamos felizes em informar que eles estão voltando e a ficar online agora. Obrigado por nos aguentar, disse o Facebook. Pois bem, pessoal, o serviço, no entanto, ainda apresentavam instabilidade por volta das 19h. No Twitter, as postagens usavam as hashtags. Voltou e parou. Esse negocinho que eu selecionei aqui para vocês, eu não posso comentar aqui na plataforma. Vocês conhecem muito bem como funciona aqui, tá, pessoal? Nas três das maiores redes sociais do mundo, prejudicou trabalhadores e estudantes e foi o assunto mais falado no Twitter durante toda a tarde. A página se tornou o principal canal de comunicação, sendo usada, inclusive, pelo Facebook para atualizar a situação. Tá, pessoal? Acendo um pouquinho mais aqui. E aí, a causa, por volta das 17h, o Facebook disse que problemas com a rede causavam a falha de acesso. A empresa é dona dos três serviços, tá, pessoal? A mensagem foi postada no Twitter pelo diretor de tecnologia da empresa, né, Mike, né, sei pronunciar o sobrenome dele aqui, que não informou, que, na verdade, não informou o que causou essa falha. A possibilidade levantada por especialista é de erro de DNS. Como se o GPS dos sites não conseguisse encontrar a rota para levar os usuários até as páginas. É interessante separar a sintonia da causa. O erro de DNS é um sintoma e a causa é a interrupção da conectividade dos servidores do Facebook com a internet, explica Tiago Ayub, diretor de tecnologia da Sage Networks. No primeiro momento, os perfis das três redes postaram no Twitter que estavam investigando as causas da falha, sem apontar para nenhum caminho, tá, pessoal? Estamos cientes, abre aspas, de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização assim que possível, diz a mensagem no perfil do programa de mensagens, tá, pessoal? Pois bem, aqui fala algumas explicações aí de erro de DNS, etc, tá, pessoal? Mas eu não quero entrar em toda a matéria da íntegra. Eu quero falar aí um pouquinho de toda essa situação. Vocês podem encontrar essa matéria aí, por enquanto. Ela está de capa aí lá no, aqui no site do G1 ou lá no site do G1. E, pessoal, quero conversar um pouquinho com vocês que isso que está acontecendo aqui no mundo não é para você ficar em pânico, né? Pelo menos as pessoas que estão lá no Telegram, assim, eu uso essa fala que um pouquinho mais cedo foi utilizado pelo meu amigo, o irmão Maurício Zirman, né? A gente que está lá no Telegram, a gente já sabe de toda essa situação. A gente já tem acesso a informações que você não consegue ter nessas plataformas, né? Porque elas censuram, elas derrubam as informações que a gente tem lá no Telegram, né? Tanto também a plataforma aqui do YouTube, né? Por isso, pessoal, quando a gente fala aqui, pelo menos o canal fala, por favor, acessem lá o nosso grupo, não porque é o Especulando, mas façam uma conta no Telegram. Porque a gente está querendo ajudar vocês a ter acesso a informações que essas plataformas aqui, por mais que tenham um alcance muito grande de pessoas, não vai oferecer para vocês. Na verdade, pessoal, alguns conteúdos aqui, né? Eu jogo ali, por exemplo, a semente, né? Para vocês cultivarem, cuidar aí dessa árvore, desse... Dessa tarefa que a gente dá para vocês aqui, né? Ou até mesmo um indicativo para que vocês possam migrar para o Telegram. Para que vocês possam aí migrar para o Telegram. Porque a gente sabe, né? Que aqui, cara, praticamente você não consegue mais ter acesso às informações que a gente e muitos outros irmãos, né? Os irmãos de batalha tem lá no Telegram. Tá, pessoal? Então, é por isso. Vocês podem pegar todos os vídeos que eu fiz aqui no canal. Eu peço, né? Desde quando eu criei os grupos e os canais lá no Telegram. Eu peço para que vocês acessem o Telegram, para que vocês acessem os canais, para que vocês acessem o grupo do Especulano, né? Por quê? Não ali só no Especulano, mas, por exemplo, vocês, através do Especulano, vocês podem acessar outros grupos que vai ali agregar informações para vocês. Que, às vezes, não tem lá no Especulano. A gente sabe, né, pessoal, como a maioria dos lugares, o Telegram, ele não é perfeito, né? Tem as fake news, né? Lógico, tem pessoas que aproveitam ali de outras pessoas, né? Para ganhar ali fama, para ganhar quantidade de membros, de inscritos. Como aqui também na plataforma do YouTube tem. Sempre tem os picaretas que tem canais aí de um milhão de inscritos, né? Não são todos, né, pessoal? Mas a maioria, infelizmente, é assim, né? De 500, 600 mil inscritos aí que mandam você para o meio do mato, né? E outra coisa, pessoal, o Telegram, ele tem funcionalidades que, cara, dá de 10 a 0, 100 a 0 no WhatsApp. O WhatsApp tem conteúdos que você não pode compartilhar lá, né? Por isso que eu peço para que as pessoas, elas larguem, larguem. Se você não trabalha aí com essa ferramenta, não tem necessidade de você ter o WhatsApp, o Facebook, cara, larga esses aplicativos. Larga aí essas redes sociais e migrem para o Telegram. E eu não tenho o Facebook, eu não tenho o Facebook, tá, pessoal? Mas, assim, se você, por exemplo, quer aí migrar para que você possa acessar informações que você não vai encontrar no WhatsApp. E você ficar aí, ó, nessa dependência, né, de talvez até mesmo não conseguir, não conseguir aí se comunicar com pessoas aí que você precisa, né? Talvez até o seu trabalho aí, né? Migre aí para o Telegram, pessoal. Olha só, né? Deu essa pane. E aí, né? Se for algo muito mais grave, o que você vai fazer? Quantas vezes a gente está falando, né, sem contar a instabilidade que já teve aqui no YouTube, que a gente também já fez um vídeo aqui, já falei. Daqui a pouco eu vou falar as mesmas coisas que eu falei lá naquele vídeo, mas as pessoas, elas acham que a gente é teóricos da conspiração, né? Que a gente está sendo sensacionalistas, né? As coisas, elas estão acontecendo, né, de forma assim, pessoal, que não vai demorar, né, mas é de uma forma que também ela está ali tendo condições de acelerar, né, para que os objetivos da elite sejam implementados o mais rápido possível, né? Então, já falei também da agenda dos 10 anos, ah, em 2030 a gente tem que implementar tal coisa, ah, ou daqui 10 anos vai acontecer isso, daqui 10 anos vai entrar aí os carros elétricos, daqui 10 anos a gente vai fazer uma tecnologia que vai permitir aí o não consumo mais de carne, de carne de proteína animal, etc. Vocês vão consumir uma carne aí, por exemplo, que é de proteína de insetos, né? Então, eu chamo de agenda dos 10 anos, vocês podem procurar aí, né, cientistas, entre aspas, falando aí, tá, pessoal? Falando aí que daqui 10 anos o mundo, a gente vai ter um outro problema muito maior que a gente teve aí nesses últimos 2 anos, entendeu? Então, assim, é a elite nos avisando, né, lógico, as informações que eles liberam aqui, pessoal, é para pessoas que estão ligadas, né, porque, lógico, eles não fazem isso porque eles são bonzinhos, eles têm um objetivo, eles têm uma meta, eles querem que pessoas aí consigam se livrar de todas as coisas que estão por vir, para que eles possam lá na frente, né, utilizar essas pessoas aí como mão de obra, né? Vocês sabem o que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Então, é algo, assim, que a gente já vem alertando há muito tempo aqui no canal. Então, assim, pessoal, pontos positivos do Telegram, vocês vão ter acesso a muitas informações que vocês não têm nessas redes sociais, nas mídias convencionais e até mesmo aqui no YouTube. Então, pessoal, independente se é o grupo do especulano, se é o grupo do fulano, beltrano e ciclano, cara, entra para o Telegram, migre para o Telegram. A censura, ela vai pegar o Telegram? Ela vai. O Telegram, ele vai ser censurado que nem essas outras plataformas. Vai, pessoal. Ali é um fôlego e esse fôlego a gente tem que aproveitar o máximo possível para acessar informações que a gente sabe que a plataforma, por exemplo, aqui do YouTube, não vai nos dar. Essa plataforma é para que a gente consiga alcançar pessoas, tá, e a gente desperte o interesse dessas pessoas com esse tipo de informação que eu estou trazendo aqui. Por exemplo, ah, que legal, cara, é verdade, eu nunca pensei nisso, por exemplo, um exemplo que eu estou dando aqui. Ah, eu nunca pensei nisso, né, eu posso, por exemplo, é, sei lá, entrar no Telegram para me conhecer como que é. Nunca pensei, né, que poderia ter essa possibilidade do WhatsApp, né, não deixar eu acessar esse tipo de informação, né, que tem lá no Telegram. Nunca pensei na possibilidade do WhatsApp ele parar, perdão, de vez. Então, assim, tem várias situações que muitas pessoas, elas, talvez ali pela correria do dia a dia, algumas distrações do dia a dia, elas não conseguem pensar, parar ali e analisar a situação, né, o que está acontecendo no mundo, para que ela possa ter mais opções, né, e até mesmo acessar informações aí que ela, cara, ela já não tem mais esse acesso, ela já não tem mais, é, é, essa questão aí de encontrar informações, porque isso foi desestimulado pela própria mídia e pelas próprias pessoas que controlam o mundo, então essas pessoas, elas não tem mais interesse de pesquisar, é, é, por quê? Vamos dar um exemplo aqui, o YouTube, ele recomenda o quê, pessoal? Quem está ligado aí, né, é, o que que o YouTube, é, é, recomenda para o pessoal nos dias de hoje? É funk, ostentação, é, 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 vídeo aí de, 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 de blogueiros, né, indo para a praia, indo para a Cancun, né, ele não vai recomendar esse vídeo aqui, né, é, para, para várias pessoas, é uma pessoa ou outra que vai ser alcançada aqui na plataforma, né, enquanto ainda eles, é, quererem, né, enquanto ainda eu estiver gerando receita aqui para eles, né, quando eles não quiserem mais, eles vão, é, acabar com o alcance do meu canal, né, então assim, quando a gente pede, ó pessoal, comenta aí, é, deixa o like, é, compartilha os conteúdos, é para que o canal, ele ganhe relevância e para que outras pessoas, elas consigam ter acesso a informações que você está tendo aqui no YouTube e elas consigam aí ter essa linha de raciocínio que elas precisam se movimentar, que elas precisam aí, é, 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 por exemplo, pessoal, é, migrar para, para outras opções para que elas possam aí, ter acesso a outras informações e muitas pessoas não estão fazendo isso, muitas pessoas estão lá no WhatsApp por modinha, né, porque, ah, o amigo, minha amiga, minha família, etc, está lá, né, elas nem pensam em entrar no Telegram, em falar, vou fazer uma conta, vou deixar lá, se for necessário um dia utilizar, eu vou utilizar, elas nem pensam pessoal entrar no Telegram, elas nem pensam aí usar o Telegram como uma opção, né, então, assim, esse é o momento propício para a gente reforçar mais ainda, né, para que vocês, né, que ainda não tem o Telegram ou caiu aqui, é, 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 digamos assim, no seu pensamento por acaso, porque eu não acredito nisso, não acredito em coincidência, é, se você caiu aqui é porque era para você ver essa informação, essa informação, faça um Telegram, pessoal, faça um Telegram, está aí, ó, né, porque a gente está vivendo o reset, pessoal, vocês têm que entender uma coisa, o reset que está para acontecer, ele não é só um reset, né, é, por exemplo, o reset da, 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 da economia, um reset aí do sistema, um reset de tecnologia, de informações, né, ele é um reset da humanidade, ele é um reset dos alimentos, olha o preço da carne, vou dar um exemplo aqui, vocês acham que é por acaso, né, tudo, ah, mas está atrelado ao dólar, mas é porque o Bolsonaro está fazendo isso, mas é porque não, as pessoas que controlam esse mundo, passam as diretrizes para essas pessoas que são seus fantoches, e eles vão inventar N fatores para maquiar essas ordens dos controladores, eles não vão falar, a gente está aumentando o preço da carne, tá, agora quem está ligado vai pegar o que eu estou falando, a gente não vai aumentar aí o preço da carne, porque a gente não quer mais que vocês consomem carne, porque carne é um item fundamental para que a humanidade esteja fortalecida, esteja forte, esteja preparada, entendeu, a gente quer limitar o seu acesso à carne, a gente quer dar esse acesso para pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, ou seja, a elite, só que as pessoas vão falar assim, não, você é teórico da conspiração, está barato, estou pagando R$45 o quilo da carne, está barato, está tudo certo, eu estou pagando R$7, R$8 o litro da gasolina, está tudo certo, você está ficando louco, você é louco, você é teórico da conspiração, você está perdendo o seu tempo, porque eu estou ganhando milhões aqui no YouTube para falar isso daqui, eu poderia estar com a minha família, eu poderia estar descansando, mas eu estou aqui com vocês, estou aqui falando com vocês, estou aqui conversando com vocês, estou abrindo o tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa para estar aqui conversando, para estar aqui agregando e passando um pouquinho daquilo que entrou na minha mente, graças ao Criador, e eu não estou retendo isso só para mim, eu quero compartilhar, eu também quero agregar informações, se vocês têm algo, ah Gustavo, eu penso isso, eu penso aquilo, deixe aí nos comentários, após essa estreia, deixe aí nos comentários, o que vocês pensam, eu não concordo com você, Gustavo, porque eu acho que é essa situação, ah eu concordo com você, porém eu acho que é isso, é aquilo, deixe seus comentários, tá pessoal, então assim, eu vejo que as pessoas também, elas não tem mais interesse, informações, por exemplo, que estão ali, trazendo elas para a realidade, elas querem um showzinho pirotécnico, elas querem um vídeo editado, elas querem fazer elas sentirem emoção, elas querem sentir emoção, mas logo logo elas vão sentir muita emoção, com as coisas que estão por vir, logo logo, logo logo pessoal, a gente não está falando isso aí, para deixar você, ou fulano, ou beltrano, ou ciclano com medo, a gente sabe que muitas pessoas, elas estão dormindo, elas foram entregues, na operação do erro, então a gente está vivendo, um reset econômico, um reset da tecnologia, né, então assim, eu vou colocar no meu entendimento, tá, no meu entendimento, o que que eu penso, vamos lá pessoal, esse reset, vamos falar agora só aqui, porque a gente sabe que a gente está vivendo um reset cultural, olha as gerações que estão se levantando, elas são muito mais fracas, que nossos antepassados, os nossos ancestrais, né, uma pessoa que era do sítio, ele sabia plantar, ele sabia cozinhar, ele sabia abrir um poço artesiano, ele sabia costurar, né, vai perguntar isso, para uma menininha aí de 15 anos, para ver se ela sabe fazer isso, vocês estão entendendo a situação? Sem contar que os jovens estão morrendo ali, por exemplo, com 40 anos de idade, estão aqui, com 30 anos de idade, né, por exemplo, os nossos antepassados, nossos bisavós, os nossos avós, né, talvez eles não, ou até mesmo não tem nenhum dente na boca, né, os dentes na boca, porém, eles, eles viveram, ou estão vivendo, com 80, 90 anos de idade, né, olha essa geração, o que está acontecendo com, com essas, essas, é, é, gerações atuais, é, a geração do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, eles estão surtando, eles estão surtando, porque, é, ficou, é, praticamente aí, é, vamos colocar aí mais de 6 horas já, né, mais de 6, de 6 horas, desse problema que aconteceu no mundo todo, eles estão ficando doidos, pessoas que são viciadas nessas plataformas aí, que não conseguem ficar, né, praticamente 6 horas sem, sem, é, acessar a esses, esses aplicativos, vocês estão entendendo? Então, assim, pra mim foi bem tranquilo, né, eu não dependo do WhatsApp, eu não dependo do Facebook, eu não dependo do Instagram, eu não ligo pra essas plataformas, tá, eu, praticamente, eu uso o Telegram, né, pra acessar informações, pra divulgar informações, é muito mais acessível, as funcionalidades, a liberdade que você ainda tem no Telegram, é muito grande, mas isso é, é algo que, assim, pessoal, vai ficar limitado, o tempo está acabando, pra que você consiga acessar as informações que tem lá no Telegram, o tempo está acabando, pessoal, o tempo está acabando, o tempo está acabando, o negócio é sério, então, a gente está vivendo um reset, é, cultural, a gente está vivendo um reset, é, dos alimentos, é, você vê aí que as pessoas, é, eu falo aqui do Brasil, mas a gente vê também isso acontecendo no mundo todo, né, pessoas aí que, por exemplo, vamos colocar o Brasil, nosso povo, as pessoas, que a gente conhece, aqui, pelo menos da minha região, as pessoas, elas não conseguem mais comprar carne, então, essa elite, é, ela maqueia, todo o problema, né, ah, por causa disso, por causa do negócio que aconteceu aí no mundo, por causa que, o Brasil, a sua economia é atrelada ao dólar, e o dólar está disparando, né, e etc, por isso que o preço da carne está muito, é, é alto, né, mas é aí, vocês acham que isso é, é só por causa da economia? Não, tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um porquê, e isso que está acontecendo, é, podemos falar que é um ensaio, eu não vou falar que é o reset, que vai, é, acontecer, não sei quando isso vai acontecer, pessoal, né, por isso que a gente, se a gente tiver condições de se preparar, quanto menos a gente depender aí, da tecnologia, né, eu falo ali de, de redes sociais, de whatsapp, né, de, ou até mesmo aí de, de, de coisas aí que são fúteis, tá pessoal, que não vai agregar nada na nossa vida, é melhor para nós, é melhor para a gente, tá, então assim, e o que que é esse reset, na minha visão da tecnologia, é como eu fiz alguns vídeos aqui, o reset, pessoal, por exemplo, vamos colocar falta, vamos colocar, vamos colocar essa palavra, aqui, falta de energia, o que que é a falta de energia, pessoal, vamos digamos assim, ó, hoje começou, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, a falta de energia, ah, hoje começou aqui no meu bairro, usar a minha situação, é assim que eu vejo o reset, começou, opa, é, caiu aqui a energia no meu bairro, ou aqui no meu quarteirão, começou no meu quarteirão, para ser mais, né, beleza, passou um mês, dois meses, três meses, acabou no meu bairro, acabou a energia no meu bairro, passou um ano, dois anos, ah, acabou a energia na minha cidade toda, passou um ano, três anos, quatro anos, cinco anos, ah, acabou a energia em dez cidades próximas, próximas à minha cidade, ok, passou dois anos, três anos, acabou a energia no estado inteiro, vocês estão pegando mais ou menos, mais ou menos aí, o que eu estou querendo dizer, passou aí, é um exemplo, tá pessoal, eu não sei quando vai acontecer, só estou, estou dando um exemplo, passou mais dez anos, ah, acabou em quatro, cinco estados aí, próximos ao meu, ah, agora passou mais cinco anos, ah, acabou, é, em todo o Brasil, acabou no Brasil e acabou lá nos Estados Unidos, vocês estão entendendo o que é o reset, na minha visão, o cara não vai simplesmente ir lá e pegar a chavinha e desligar, pum, não, ele vai dando pane em aplicativos, em redes sociais, ele vai dar pane aí no sistema de bombeamento hidráulico aí da água, a água não vai chegar aí no seu cano, o cano da sua casa, você não vai ter acesso a água, você fica uma semana sem água, deu uma pane aí, e a gente, uma falta de energia, a gente não vai conseguir mandar água no encanamento do, do, do Gustavo, ou até mesmo da, da, de toda a cidade que ele vive, você está entendendo? então assim, é aos poucos, pessoal, é aos poucos, isso, isso vai sendo aí ensaiado, vai sendo condicionado, a narrativa vai sendo construída pela mídia, como se fosse algo normal, um problema no sistema, e etc, né, para você ter uma ideia, com essa brincadeira, brincadeirinha aí, Mark Zuckerberg, ou seja, sua fortuna aí, né, em menos aí de, ou até mais de seis horas, ele já perdeu seis bilhões de dólares, seis bilhões de dólares, tá pessoal, tá, mas assim, eu creio que tudo isso, é, é algo ensaiado, tá pessoal, por pessoas acima, do Mark Zuckerberg, acima do Mark Zuckerberg, eles não estão nem aí, cara, eles usam, o Mark Zuckerberg, é um fantoche, né, digamos assim, nas mãos dessas pessoas, que controlam o mundo, ele é um fantoche, né, ele acha que está, está fazendo, alguma coisa, que é para benefício próprio aí, da família, das próximas gerações, que eles pensam nas próximas gerações deles, né, eles não pensam nos seus filhos, nas próximas gerações dos seus filhos, não, eles não estão nem aí, eles podem ter dez filhos, mas eles falam, que você só pode ter um, vocês sabem que, que eu, que eu estou querendo dizer, né, então assim, eles acham que, vão ter alguma recompensa, ou, algum benefício próprio lá na frente, mas, a, a, a mesma pessoa, que eles estão querendo colocar lá, que é o anti-messias, que eles estão preparando, o caminho para o anti-messias, essa mesma pessoa, vai destruir, todos esses fantoches, que, que, que colocaram ele lá, que colocaram ele lá, o anti-messias, vocês estão entendendo? Então, assim, por que, pessoal? Eu vejo assim, eles precisam resetar tudo, eles precisam criar um novo sistema, né, é, eles precisam criar um novo sistema, esse sistema antigo, esse sistema velho, digamos assim, é mais fácil você, por exemplo, é, acabar, né, zerar tudo, né, é, todos esses problemas, que estão acontecendo aí, é, assim, na visão dessas pessoas, que controlam o mundo, é, são problemas, esse sistema financeiro, eles querem, eles querem fazer uma mudança, né, então assim, vai ficar, digamos assim, sequelas, desse sistema financeiro, antigo, então assim, eles, eles querem, por exemplo, é um sistema que já se enraizou, por muito tempo, então eles querem tirar, toda, a raiz desse sistema, eles querem zerar esse sistema, eles querem implementar um novo sistema, né, eles querem implementar um novo sistema, e eles vão conseguir fazer isso, pessoal, então eles precisam, aos poucos, sem que a população, a massa, perceba, né, essas instabilidades, essas panes, né, essas faltas de energia, eles não querem que as pessoas percebam isso, não, eles vão fazendo aos pouquinhos, quando eles fizerem, quando o negócio fumegar, mesmo, já é tarde demais, quando faltar a energia, praticamente, no mundo todo, aí é tarde demais, cara, você não consegue sacar dinheiro, você não consegue acessar o WhatsApp, você não consegue acessar o Facebook, Instagram, acessar o caixa eletrônico, você não consegue ir no supermercado, passar o cartão da maquininha, você não consegue fazer absolutamente nada, nada, e eles vão fazer isso, quando eles vão fazer, pessoal, eu não sei, mas, o que está acontecendo aí no mundo, essas instabilidades, essas panes, né, dentro, dentro aí, desses, é, aplicativos, né, nessas redes sociais, pessoal, isso vai acontecer de forma definitiva, isso vai acontecer de forma definitiva, galera, entendeu, então assim, vai pegar todo mundo surpreso, como pegou hoje, né, eu, por exemplo, estava ali no trabalho, eu nem sabia, gente, eu nem sabia ali, que o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, estava ali, é, gerando instabilidade, eu não sabia de nada, nada disso, para mim, estava tudo normal, né, é como você está, está ali dentro da empresa, aí você sai ali, de dentro da empresa, e, cara, já está, já está totalmente diferente, o, assim, totalmente diferente, é, antes de você ter entrado ali, por exemplo, no meu caso, para trabalhar, então assim, vocês, viram que mudou da noite para o dia, né, ou da tarde, sei lá, da tarde para a noite, porque foi algo que aconteceu depois do almoço, de, está, sendo levado até agora, né, essa instabilidade, cara, é, é muito, é muito, vocês têm, gente, vocês não têm noção, é, enquanto vocês aí, estão dormindo, estão descansando, né, para você, por exemplo, ir trabalhar, ou, ter ali, as suas obrigações, essas pessoas, elas estão, maquiando, elas estão ali, condicionando, elas estão fazendo, os mínimos detalhes, ali, desse plano, é, é maligno, desse plano satânico, pessoal, vocês estão entendendo? Então, assim, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, no que está acontecendo aí no mundo, a gente tem que, o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico, e é Roshua Hamashia, ele fala, a gente tem que observar os sinais, os sinais, né, ele não fala em tempo, quando vai acontecer, né, mas, pelos sinais, a gente vê que, algo vai acontecer, algo está próximo de acontecer, e a gente, e nós, nós, devemos estar atentos, pessoal, a esses sinais, né, eu creio que, isso daqui, foi um sinal, então, eles precisam, zerar todo esse sistema, né, agora, imagina, eles, viram lá, o botãozinho, né, e falta energia em tudo, quantos meses aí, eles, vão manter esse, esse botãozinho aí, desligado, quantos meses, pode ser um dia, pode ser duas semanas, pode ser três semanas, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, imagina, o caos, imagina como vai estar a população, como vai estar a população, quando eles ligarem, novamente, esse sistema, que foi totalmente resetado, que a raiz desse sistema antigo, foi removida, nesse sistema, é, velho, e eles colocarem lá, um sistema novo, né, que, que, isso já é condicionado, pelo fórum, econômico mundial, isso já é condicionado, há muito tempo, eles ficam, falando aí, que eles precisam aumentar a segurança, eles já vão dando dicas, né, por exemplo, que hackers aí, podem invadir o sistema, é, e, e causar instabilidade, e etc, eles podem alegar várias coisas, né, e, e quanto tempo vai ficar desligado esse botão? Agora vocês imaginam, as pessoas não conseguindo comprar, não conseguindo, é, adquirir ali, os itens básicos de, de sobrevivência, que é a alimentação, água, e etc, vocês imaginam aí, é, é, vários meses aí, a gente já teve exemplos aqui no Brasil, de um estado aí, lá no Amapá, que faltou tal, tal coisa lá, a gente sabe como que, que, que funcionou lá, nem bomba de gasolina funciona, porque é tudo, é, interligado ali na energia elétrica, meus amigos, não funciona, e aí, como você vai se movimentar, de uma cidade para outra, né, então assim, tem todas essas questões, vocês estão entendendo, que a instabilidade, a pane, ela não está só dentro, dessas, dessas redes sociais, ela não está só dentro, dos aplicativos, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, isso aí, não é nada, que vocês estão vendo aí, é só uma instabilidade, por exemplo, nesses, nesses aplicativos, nessas redes sociais, você entendeu, isso, vocês tem que ter uma ideia, que isso vai, isso vai, se expandir para o mundo todo, eles estão fazendo um ensaio, eles estão, é, condicionando algo, eles estão fazendo uma cortina de fumaça, né, é, para fazer as suas movimentações, né, então assim, é lógico, né, é, com limão, você faz uma limonada, é, eles já, com certeza, com essa instabilidade, em muitas coisas, é, com certeza, deve ter acontecido aí, nos bastidores, né, eu não sei o que aconteceu, mas, isso não é normal, pessoal, isso não é uma mera coincidência, né, isso não é uma mera coincidência, não é um acaso, não é um, não, não existe, essas pessoas, tudo o que eles fazem, é algo planejado, então, vocês estão entendendo, então, o reset, é, 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 algo, na minha visão, que vai acontecer aos poucos, então, eles, hoje, é, no WhatsApp, no Instagram, no Instagram, e no Facebook, amanhã, pode, já aconteceu, no YouTube, amanhã, o que pode acontecer, parar a bomba d'água, aí, da sua cidade, que faz o bombeamento, da água, nos canos, aí, das casas, amanhã, pode ser, ali, no seu bairro, amanhã, pode ser, ali, na sua cidade, você, tá entendendo, amanhã, pode ser, não sei, pode ser, em qualquer outro lugar, pode ser, uma pane, aí, é, numa fábrica, de, de medicamentos, numa fábrica, de carros, né, amanhã, pode ser, ali, num estado inteiro, a gente, não sabe, entendeu, o que está por vir, mas, o reset, ele não vai ser, de uma hora, para outra, ele vai causar, instabilidades, em determinados lugares, em determinadas tecnologias, que é, 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 essencial, aí, para, a humanidade, para as pessoas, que as pessoas, são dependentes, aí, agora, você imagina, o caos generalizado, vou colocar, não vou colocar nem mês, vou colocar um mês, o caos generalizado, né, as pessoas, cara, se você corta energia, hoje, coloca em 99,9% das pessoas, dependem de energia elétrica, dependem, aí, da energia elétrica, agora, você, tenta imaginar, junto comigo, essas pessoas, que dependem, aí, da energia elétrica, né, um mês, aí, sem, praticamente, fazer nada, é, por isso, que a gente, também, fala aqui, né, guarda uma quantidade, razoável, ali, também, não vai guardar o banco inteiro, ali, na sua casa, de dinheiro, para que, quando acontecer, se você consiga ter acesso, né, a, a, a alimentação, ou alimentos, aí, que, talvez, quando você, é, é, se você não, talvez, se você, passar por essa situação, você não vai conseguir, aí, é, com a maquininha de cartão, fazer o saque de, é, de dinheiro, ou até mesmo, no caixa eletrônico, ou passar na maquininha de cartão, então, a gente, eu, pelo menos, eu falo para o pessoal, aí, né, se tiver essa possibilidade, né, se você tem condições, de deixar uma certa quantia de dinheiro, aí, na sua casa, então, assim, agora, vocês imaginam, né, porque, como eu falei para vocês, reforçando, isso daqui, isso daqui que vocês estão vendo, tá, que eu selecionei aqui para vocês, é, é, 0,1%, tá, isso daqui é um plano, é um plano, é um plano, perdão, da instabilidade que eles vão causar no mundo todo, isso é um plano, isso não vai, isso não foi o reset, tá, vamos ser bem, vamos ser bem coerentes aqui com vocês, não é o reset, mas, é, é, é lógico, isso é um condicionamento, isso daí já é uma narrativa, e, eles já estão alertando que algo já está, para acontecer, quando vai acontecer, eu não sei pessoal, não tem como eu vim aqui falar para vocês, entendeu, eu, pelos sinais, eu vejo que, a gente está no ritmo muito acelerado, a agenda da elite, dos controladores, está acelerada, essa agenda, né, mas a gente não sabe quando vai acontecer, pode acontecer da noite para o dia, a gente pode acordar amanhã, e, e sair da nossa casa, e nem perceber, por exemplo, que a nossa cidade está faltando energia, a gente vai perceber quando a gente entrar no estabelecimento, então, a gente, não tem como a gente saber, entendeu, não tem como a gente saber, pode, pode acontecer o que, por exemplo, é a gente acordar amanhã, e, e, todo o sistema de internet está em pane, está com estabilidade, entendeu, então, a gente já vê esses sinais, desse reset econômico, desse reset da tecnologia, já acontecendo há muito tempo, e sendo alertado, por várias pessoas também, há muito tempo, mas, só que as pessoas, cara, elas não estão nem aí, principalmente aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, o negócio é Big Brother, Netflix, é, de férias com o ex, é, é, assistir blogueiro, é, fazer, é, carninha assada, né, ah, o meu vizinho lá, ali no lado, ele está se ferrando, né, ele está se ferrando ali no lado, ele não consegue comprar uma carne, ele não consegue comprar um ovo, mas eu tomei, não chegou até, essa crise que ele está falando ali, não chegou em mim até hoje, então, está tudo certo aqui para mim, está tudo certo, tudo ok, cara, e, e a gente vê que o criador, todos os dias, ele, ele mostra os sinais para nós, então, naquele grande dia, não vai ter como, ah, mas eu não fiquei sabendo, não, você ficou sabendo, né, o fulano, o beltrano, as notícias, toda hora te alertando, e você fez, né, você zombou da verdade, você ignorou a verdade, né, mas pessoal, é, não estou querendo ser sensacionalista, só para a gente finalizar aqui, tá, é, não estou querendo ser sensacionalista, não estou dando data, não estou falando que isso é o reset, que aconteceu aqui hoje, isso é um princípio, é um teste, eu não sei, se isso, tá, mas, pode ser um ensaio, mas, na minha visão, no meu entendimento, no meu posicionamento, isso já é um, um, são instabilidades, né, vocês podem procurar os vídeos que eu fiz aqui, já são instabilidades que estão sendo causadas aí pelo sistema, né, para que quando acontecer realmente, né, as pessoas, elas, elas não têm um tempo, reação de fazer alguma coisa, porque, pensa comigo, pessoal, isso, acontecendo toda essa situação, que vocês estão vendo aqui, tá, acontecendo toda essa situação, a pessoa fala, meu, né, acontece, né, isso daí é, uma vez ou outra, né, acontece essa instabilidade no YouTube, no Instagram, já aconteceu, né, isso não vai dar, não vai dar em nada não, é, é, isso daí é tecnologia, isso pode estar propício em acontecer, entendeu, então, o que, o que eles querem também condicionar a narrativa que eles estão montando, é para deixar a pessoa numa zona de conforto, é para deixar também a pessoa numa zona de conforto, né, ah, daqui a pouco já volta, né, ou por exemplo, se cai a internet no mundo inteiro, ah, você lembra daquela vez lá, que caiu o Instagram, o WhatsApp, não, é só, sete horinhas, daqui a pouco já volta, aí passa um dia, não, daqui a pouco já volta, passa um dia, ah, será que vai voltar? Aí já é tarde demais, já é tarde demais, porque as pessoas, elas estão acomodadas, elas não conseguem sair da sua zona de conforto, elas querem as informações ali, as genuínas, lógico, as verdadeiras, nas mãos delas, elas querem isso, pessoal, tá, infelizmente elas querem isso, pessoal, me prolonguei demais, mas era um assunto que realmente deveria ser comentado, né, eu não, eu não ia comentar agora esse assunto, eu não ia falar nada desse assunto, ia deixar passar um pouco de tempo, mas, é, eu senti que eu deveria conversar com vocês aí, reforçar mais essas informações, né, desse, desse ocorrido que aconteceu, hoje, aqui no Brasil, é, e no mundo todo, né, a gente tem que, é, passar essas informações aqui, peço que vocês compartilhem com, com outras pessoas, com amigos, com familiares, né, quando voltar aí dessa instabilidade, se tiver como, compartilhe aí, lá nos grupos do Telegram, tá, pessoal, é, peço para que vocês deixem, por favor, o comentário, é, aí no, 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 na verdade, após a live, porque ajuda, a recomendação, dessa estreia, dessa, desse vídeo, para outras pessoas, ajuda também, na relevância do canal, a recomendação, da plataforma, para outras pessoas, e, reforçando mais uma vez, pessoal, ativem as notificações, ativem o sininho, para que vocês aí, consigam aí, é, a todo momento, ser notificados, aí, quando a gente postar aí, é, conteúdos novos, aqui no canal, beleza, pessoal, e, e, fiquem atentos, fiquem atentos, é, é, o que está acontecendo, não é brincadeira, as coisas estão acontecendo, muito rápido, saia da zona de conforto, se você está na zona de conforto, né, saia, comece a se movimentar, peça orientação, para o criador, olhe para o criador, em primeiro lugar, antes de todas as coisas, que você, pensar em fazer, algum plano, que você, montar, alguma estratégia, que você, montar, né, ou se você ficou, apavorado, com toda essa situação, você está vendo, esse vídeo, pela primeira vez, você só, por exemplo, mexe nessas redes sociais, e ficou assustado, né, com as coisas, que a gente está fazendo aqui, migre lá, para o Telegram, lá você vai conseguir, ter acesso, às informações, que vai sanar, essas dúvidas, que há muito tempo, aí, é, você trouxe, aí, no seu coração, na sua mente, tá, então assim, tentem sair, da sua zona de conforto, lógico, faça aquilo, que está dentro, das suas possibilidades, daquilo que vocês, podem fazer, não fiquem apavorados, não fiquem em pânico, é, não fiquem, aí, de forma, que, que vai fazer, com que vocês, tomem decisões, é, que não vai, é, ser benéfico, para você, e sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu irmão, né, sempre, eu falo aqui, sempre foque, primeiro, pessoal, na sua salvação, foque sempre, na sua salvação, no caminho, que é o Messias, a verdade, e a vida, ninguém chegar ao pai, a não ser pelo Messias, e o Messias, é o único, que vai, conseguir, aí, acabar com, todos esses planos, malignos, que hoje, você está, vivenciando, que você está, dentro dele, eu e você, nós estamos, dentro desse sistema, dentro desses planos, malignos, e o único, que pode, nos livrar, de todos esses planos, malignos, das mãos, de raça, que já nos justificou, que já pagou pelo preço, é o Messias, ele é o único, que pode vir, e, e, extrucidar esse sistema, ele é o primogênio, que vai, vir, para esse reino, para reivindicar, a sua herança, que é esse, plano físico, que é este reino, que foi dado, pelo pai, né, é, é, para ele, reivindicar, essa herança, né, e ele vai vir, agora, para julgar, pessoal, então, assim, vamos, ficar atentos, beleza, no mais, pessoal, muito obrigado, pela presença, de todos vocês, reforçando aí, acessem os links, que eu deixei, na descrição do vídeo, curso do Tiago Lima, curso do meu amigo, irmão, Maurício Zirman, para você, que tem vontade, aí, de, de aprender, a tocar violão, é, é um curso, ali, que vai te ajudar, de forma rápida, eficaz, a, tocar violão, acesse também, o nosso canal, especulando os fatos, vida e fé, inclusive, a gente fez aí, o primeiro vídeo, né, dos estudos, que está sendo postados, lá, no Telegram, a gente está migrando para cá, porque a gente, crê que a palavra do Criador, ela é essencial, para que você se fortaleça, nesses últimos tempos, para que você consiga, vencer, todas as barreiras, né, que estão por vir, todos esses problemas, que estão por vir, né, que a gente sabe, que, que nós vamos passar por isso, mas é algo aí, que, que a gente vai conseguir, tá pessoal, a gente vai conseguir aí, através da nossa fé, através de, de fortalecimento ali, é, da leitura, das escrituras, do conhecimento, do manual da vida, que o Pai deixou para nós, e, e se firmando no Messias, né, no Filho do Pai, no Filho de Yahot Sebaot, a gente vai conseguir, passar por todas essas coisas, por todos esses planos, malignos, tá pessoal, então assim, acesse lá o canal, Especulando os Fatos, Vida e Fé, e eu também, peço para que vocês, quem tiver condições, eu não estou passando necessidade, tá pessoal, mas, quem gosta aqui do nosso trabalho, eu falo, para que você, acesse ali, o link de apoiador do canal, já deixando bem claro aqui, todos os conteúdos, que você está vendo aqui, e você acessou o nosso canal, Especulando os Fatos, sem censura, lá no Telegram, é, independente se você é apoiador ou não, é, você vai ter acesso, a esses conteúdos, não tem, é, conteúdos exclusivos, para quem, apoia o canal, para quem contribui aqui, com o canal, para quem gosta do nosso trabalho, que não trabalha aqui, não, todos vai ter acesso a esse conteúdo, aqui eu não cobro pelas informações, que eu tenho passado aqui no canal, todos vão, ter acesso aí, a esse conteúdo aqui no canal, beleza pessoal, mas, era isso que eu queria passar hoje, para vocês, muito obrigado, para quem chegou até o final do vídeo, um forte abraço a todos, e até mais pessoal.